A pergunta do Márcio, ele quer saber como faz para declarar o imposto quando tem dois comprovantes de rendimento. Ele estava em uma firma e depois passou para trabalhar em outra firma do mesmo dono. Você tem que informar com o recebimento as duas fontes. Os dois valores recebidos, previdência, possui renda na fonte, se houve, apresenta todos os valores para cada empresa.